Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom começar mais um Boas Novas no ar com a sua audiência numa semana festiva. Festa de 105 anos da Assembleia de Deus no Brasil. E nesse ritmo de festa nós estamos fazendo, gente, programas sensacionais. Você que gosta da história da igreja e também é assembleiano, você não pode perder a semana inteira. Estamos falando sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil. Com familiares, com vídeos que remontam a história dessa igreja que é uma nação no Brasil. Mais de 22 milhões de pessoas são assembleianas no nosso país e você não pode perder a semana de festas. E claro, a festa que acontece em Belém do Pará. Veja só o convite. Venha participar da maior festa pentecostal do Brasil em Belém do Pará. 105 anos da Assembleia de Deus. Uma grande festa de 17 a 18 de junho no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus. Confira mais sobre o aniversário e a programação no site adbdem.org.br.105. Assembleia de Deus. 105 anos fortalecendo a família. Você pode ir até Belém ou também assistir ao vivo pela Rede Boas Novas. 17, 18 de junho a partir das 19h30. Não perca na televisão e pela internet. A gente volta já já. Que bom ter a sua presença nessa semana festiva, onde estamos falando um pouco sobre a história de 105 anos da Assembleia de Deus no Brasil. E a gente tem história viva nesse programa de hoje. Está sensacional o conteúdo. Mas antes, eu quero lembrar que a Boas Novas precisa continuar crescendo e mostrando esse tipo de conteúdo bom, que edifica, que te ensina, que constrói pensamento de todos que assistem. E para você fazer isso é só ligar para o número que está aparecendo na nossa tela, se tornando um semeador da Rede Boas Novas. Vou dar um pulo lá no call center para ver como está a movimentação de semeadores, de pessoas ligando e participando do nosso programa de hoje. Ronaldo, fala para a gente como está a movimentação aí na nossa central de semeadores. Ok, André. Que bom estarmos aqui participando desse Boas Novas no ar e o semeador presente. Estamos aqui no nosso call center atendendo os nossos queridos telespectadores pelo DDD 21, 2112-6300. Lembrando que também estamos com o canal no zap, né? Que é o DDD 21, fone 97463-6422. O e-mail também, semeador, arroba boasnovas.tv. Todos esses são canais para você, querido telespectador, se tornar um semeador, não é? Semear na Boas Novas para que novos programas, como está sendo falado aí, apresentado no Boas Novas no ar, possam surgir cada vez aqui na grade da nossa programação, tá certo? Parabéns, semeadores, contribuintes, pessoas que participam desse grande ministério sustentando a Rede Boas Novas. Continue ligando e participando durante todo o programa. Vamos colocar os contatos aqui embaixo na tela para você ligar e contribuir com a Rede Boas Novas durante todo o programa. E é muito bom lembrar, porque nesse programa também o Matheus continua conosco e eu estou segurando aqui um dos documentários que ele tem, que é sobre a história da Assembleia de Deus de Daniel Berg e de Gunnar Wingren. Enquanto nós estivemos aqui no nosso debate e o Matheus falar, vai aparecer o nome do Matheus e embaixo o seu contato, se você quer convidá-lo para uma pregação, ministração ou também querer adquirir os seus documentários para comprar, para ter, ou até para distribuir na cidade onde você está, na sua igreja. Eu quero conhecer um pouco mais, gosto, sou da Assembleia de Deus, quero comprar uns 300 para poder vender aqui na livraria da igreja ou dar para os irmãos. Fique à vontade, entre em contato com ele. No futuro também, bem breve, nós vamos produzir coisas juntos. Gostamos de investir em pessoas que têm um bom conhecimento e fazem coisas com tanta beleza e com tanto amor para a gente também ofertar aqui através do nosso call center na Rede Boas Novas. E além da presença do Matheus, eu tenho a presença de uma pessoa muito querida que já esteve conosco aqui antes, que é o presbítero e músico, o maestro Gessé Sadoc. Para quem conhece, obrigado Gessé pela sua presença, para quem conhece, sabe pelo nome Gessé Sadoc. Mas para quem não conhece, deixa eu só mostrar uma imagem para você aqui, eu acho que eu estava folhando aqui, eu até perdi. Existe, essa aqui é a minha Bíblia do Centenário, que foi uma Bíblia comemorativa. Aqui eu tenho o rol de, claro, missionários fundadores e de pastores da Igreja Mãe da Assembleia de Deus no Brasil. Foi fundada por Daniel Berg, por Daniel Berg e Gunnar Wingren. Na verdade, Daniel Berg nunca exerceu de fato o pastoreio da igreja, foi só Gunnar Wingren. Após Gunnar Wingren, quem foi o pastor, segundo a história conta, foi Láseric Samuel Nistron. Todos nós conhecemos por Samuel Nistron, também sueco. Após Samuel Nistron, vem um outro sueco, Nels Július Nelson, em 1930 até 1950. Após Nels Nelson, como nós falamos, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil sofreu uma transição interessantíssima, que foi, vamos dizer assim, talvez, o fim da era de pastores estrangeiros que iniciaram a obra para a transição para pastores brasileiros, que aceitaram Jesus, que conheceram a Assembleia de Deus no Brasil. E o primeiro pastor brasileiro da Assembleia de Deus foi esse aqui, olha, Francisco Pereira do Nascimento. Está aqui a fotinha, depois nós vamos mostrar um vídeo que mostra um pouquinho melhor a imagem dele. E por que eu falo de Francisco Pereira do Nascimento? Porque o Gessé Sadoc é Gessé Sadoc do Nascimento. Alves do Nascimento. Alves do Nascimento, filho do pastor Francisco Pereira do Nascimento. Gessé, obrigado pela sua presença aqui. Estou feliz aqui, a gente vivendo essa história viva. Isso que a gente estava falando, você conhece de casa, né? Sim, é verdade. Nós tivemos muito contato com esses missionários. Naturalmente, não com o Gunnar Winger, que cedo ele foi para a Suécia, mas com o... Daniel Berg. Daniel Berg. O irmão Nélis Nelson está uma pessoa muito presente na nossa residência. Celina, também de Albuquerque, você falou um pouquinho... Foi dela mesmo? Sim. Você lembra como criança dela carregar no colo? Sim, eu lembro. Como filho de pastor, eles tinham um carinho pessoal. Me lembro dela me colocando no colo, acariciando minha cabeça e falando, você vai ser um pastorzinho. Olha aí, olha aí. É forte. Eu estou falando que tem muita história aqui. Eu vou mostrar um breve vídeo aqui, Gessé, para a gente falar, só para a gente resumir o nosso programa de ontem que tivemos com o Matheus, de como foi esse início, a saída dos missionários, a Daniel Berg. E o início da igreja no Brasil e essa transição para pastores brasileiros que nós vamos contar aqui com pessoas que viveram isso. Veja só o Minuto da História da Assembleia de Deus. Chicago, 1908. O movimento pentecostal que se inicia na Rua Azusa espalha-se por toda a América. E através de dois jovens suecos, atravessa o continente e chega até o Brasil. Amazônia. Belém, 1910. A capital da borracha. Belém é conhecida como a Paris da América. Dois estrangeiros, Daniel Berg e Gunnar Winger, desembarcam no complexo portuário da capital paraense. Sem recursos, sem auxílio, sem o domínio da língua portuguesa, porém confiantes na palavra que Deus lhe deu ainda nos Estados Unidos. De maneira muito simples, começam a semear as bases do que se tornaria o maior movimento pentecostal da América Latina. Aqui em Belém do Pará, em 1911, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Hoje conhecida como a capital do avivamento pentecostal. É 105 anos de história. O que você se lembra desse início da igreja? É claro que seu pai foi o primeiro pastor brasileiro. Tem alguma memória dessa transição, de como era a igreja, o início dela institucionalizado? Porque nós acabamos no último programa falando da saída dos missionários suecos da igreja batista que se iniciou na casa de Serenio Albuquerque. Depois disso, parece que Deus soprou um vento que cresceu e muito rápido. Você lembra do tamanho, mais ou menos, da igreja, de números, talvez, de quando seu pai assumiu? Eu nasci em 1947. Então, quando eu tinha aos meus quatro anos, quando eu tenho muito viva na minha memória, o movimento que havia na igreja, mas havia muito a influência ainda dos missionários. Quer dizer, a direção que eles traçaram para a igreja, os pastores subsequentes procuraram manter a igreja naquele mesmo ritmo. E a parte, assim, espiritual, era uma coisa muito viva, sabe? Muito presente, não só nos cultos, mas no dia a dia. Porque me lembro das pessoas chegando na nossa casa e evangelizando os vizinhos, grupos de crentes, eles andavam fazendo evangelização nos bairros. Então, isso fez a igreja crescer, esse movimento espontâneo da própria igreja. Sofreu também algum tipo de contraponto, de pessoas que não aceitavam, não entendiam? Porque hoje a gente prega o evangelho, todo mundo tem um conhecimento, sabe do que se trata. Mas naquela época, um movimento de línguas... Era algo novo para as pessoas. Você lembra de algum tipo também de complicações nesse sentido? Até de nossos irmãos, de outras denominações, havia um verdadeiro combate através dos jornais. E meu pai... Iam na mídia, nos jornais, para falar mal da igreja. Distribuíam folhetos. Olha aí. E não somente dos nossos irmãos, mas também dos nossos amigos católicos. Eu me lembro que quando na escola, como comecei na escola, nós fomos apedrejados, literalmente. Eu e minhas irmãs. Como eu era pequeno, elas me defenderam. E outras pessoas, outros irmãos que moravam por ali, vieram em nosso socorro, porque nós éramos crentes. Havia uma aula de catecismo, e que nós não participávamos. E com aquilo, ficamos muito mal vistos por uma determinada professora. Depois ela saiu, e a irmã Celina Albuquerque, não, Anglada, assumiu a direção dessa escola. Então mudou. Porque aí passou a ter também aula ministrada pela igreja, pela irmã Celina. Coisa sensacional. Matheus, até pela história, a gente está falando um pouco, se teve uma transição interessante de missionários suecos. Eu falei aqui, listando até chegar, após o que foi esse primeiro-nascimento, foi o primeiro brasileiro, e houve essa transição da, vamos dizer assim, da nacionalização da liderança local. Tudo isso era sustentado por que igreja? De onde vinham esses missionários? Eram requeridos por Daniel Bergo Navinga e até eles entenderem que os missionários locais estavam propriamente prontos para assumir a obra? Uma igreja que ajudou muito o Brasil na evangelização foi a sétima igreja batista de Estocolmo, conhecida como a Filadélfia Xirca ou Igreja Batista Filadélfia. Chamo muito Igreja Filadélfia, perfeito. Foi pastoreada pelo pastor... Que no seu documentário, você vai até nela, entra nela, fora dela tem o Fox. Ela foi pastoreada pelo pastor Levi Petros, que foi um dos 100 homens mais importantes da Suécia do século XX. Essa igreja, até 1964, ela foi a principal igreja pentecostal do mundo. E ela enviou aproximadamente 64 missionários para o Brasil. A gente cita alguns, mas na verdade, eu lembro uma vez, no centenário, o pastor atual da igreja, da Igreja Federal, foi lá, e claro que o brasileiro, como foi talvez Daniel Bergo Navinga, são as vozes e os nomes mais falados. Às vezes é até, não vamos dizer assim, errado na nossa parte, não lembrar os outros missionários. Mas eles falavam com esse ponto, poxa, nós mandamos mais de 60, e você só lembra de dois? Mas na verdade, eles se dedicaram um tempo. Detalhe, um deles, me parece que o último, desse grupo que foram enviados, ele ainda está vivo, em Charqueadas, no Rio Grande do Sul. A gente vai então encontrar ele aqui, até o final de algum programa, a gente vai fazer alguma sonora, um programa com ele. Deixa eu ir para um rápido break, e daqui a pouco a gente continua voltando. Eu vou mostrar uma matéria sobre a vida de cada um desses pastores e missionários da Assembleia de Deus na Igreja Mãe Belém do Pará, e vamos falar um pouco mais sobre essa história linda da Assembleia de Deus. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar, você está gostando, que programa sensacional, eu estou aprendendo aqui, e ficando maravilhado. Se você também está gostando, participe, faça isso crescer, chegar a mais pessoas, torne-se também um semeador da Boas Novas, ajude ela a crescer e chegar em todos os lugares do Brasil, tá bom? O número está aparecendo aí na sua tela. Quero mostrar agora para você um vídeo que está no ponto sobre a memória da história da Assembleia de Deus, que fala um pouco sobre cada um dos missionários e pastores que iniciaram a Assembleia de Deus na Igreja Mãe, em Belém do Pará. Veja só. A Assembleia Mãe A Assembleia Mãe Pensa, um grande sítio pequeno, dois homens que tiver fé que Deus tenha mandado eles para um lugar certo mesmo, este lugar, e poder crescer tanto, mas pode ser um grande mais pequeno que dois homens, jovens, sem nada, sem igreja atrás que podia mandar dinheiro. Eles mesmos teriam que fazer tudo, né? É uma coisa tão fantástica. A gente nunca sabe de antemão a obra de Deus. É um segredo que não se revela somente com o tempo, né? E ninguém imaginava que haveria um progresso, um aumento tão grande como tem agora, mas isso toda prova que é Deus que está detrás de tudo e não é o homem, mas é Deus que faz a obra. Eu ainda me lembro do pastor Samuel Nistro, que assumiu a igreja aqui em Belém, mas eu era muito pequena. Depois o pastor Samuel Nistro transferiu-se para o Rio de Janeiro e o pastor Nelis Nelson assumiu a igreja em Belém. E o pastor Nelis Nelson morava bem juntinho da igreja, né? E ele era um homem muito grande, gostava de fazer estudos bíblicos. Naquele tempo tinha escola bíblica, aos sábados, ele gostava de ensinar muito a palavra de Deus. Meu pai veio para cá em 1953 para trabalhar junto com o pastor Francisco Pereira do Nascimento. E ele era realmente, como eu digo, um pastor atuante, pastor amoroso, fiel mesmo à igreja. E o meu pai aprendeu a ler dentro da Bíblia. Ele era agricultor, quando ele foi chamado, nunca sentou num banco de escola e tinha uma sabedoria que era de admirar mesmo. Só mesmo Deus para fazer um trabalho para uma pessoa assim. Tenho boas lembranças dele. Muita saudade, eu digo isso. Ele nasceu no interior do Piauí, mas ele, quando conversava conosco, ele sempre falava de... Ele sempre foi encantado com essa questão do saber, né? Do conhecimento. Até onde ele conseguiu anotar, ele leu a Bíblia 119 vezes. Para você ter uma ideia. E os últimos cinco anos, ele leu a Bíblia de joelho. Ele acordava, dobrava o joelho e lia a Bíblia. Eu acho que como pastor, ele soube ser pastor, soube ser um líder e ele amava ser pastor. Porque eu perguntei para ele, foi uma declaração que ele me fez e me disse que ser pastor para ele era a coisa mais importante, mais linda, melhor do que ser um ministro de Estado. Então, ele era um pastor porque se sentia chamado por Deus para ser pastor. Esse é o hall de pastores da Igreja Mãe das Assembleias de Deus. Francisco Pereira do Nascimento propositalmente não colocou ninguém ali falando no vídeo porque nós temos ao vivo aqui o filho, o que você lembra do seu pai que te marcou muito? Ele gostava muito de fazer os desfiles do dia da Bíblia e ele sendo um pregador assembleiano, ele era sempre convidado pelos pastores das outras denominações para ser o pregador no dia da Bíblia em Belém, naquela época. que é uma característica do pastor assembleiano, é bom pregador, os assembleianos não tragam bem, é bom de púlpito. Eu me lembro do doutor Gueiros que era da igreja lá em Belém, batista, o espelho presbiteriano e ia sempre lá convidá-lo com outros pastores para ele pregar no dia da Bíblia que reuniam todas as igrejas. Já tinha sido superado aqueles problemas que haviam em relação à Assembleia de Deus. Então, o papai também foi muito atuante nessa área de trazer os irmãos para mais perto da igreja, entendeu? Você lembra, mas irmãos, do número, não sei vagamente, número de membros ou de igrejas, do tamanho que ela... Porque o seu pai, quando o seu pai assumiu a igreja em 1950, vamos dizer, foram aí 39 anos, né, desde a sua fundação. Você tem alguma vaga memória do tamanho do número de igrejas por alto? Era difícil saber naquele tempo de se contabilizar. E o contato com os outros missionários? A gente mostrou os filhos de muitos. Enquanto a gente está botando aqui, por exemplo, mostrou a filha de Daniel Berg, o Ivar, os dois já não são vivos mais. Mas você teve muito contato com os filhos dos missionários brasileiros, os suecos, com os outros missionários suecos, com os filhos dos pastores, muito bem, né? Sim, eu me lembro perfeitamente do... Não, o anterior. O Nistron, Samuel Nistron. Não, o que foi fundador também junto com o Daniel Berg. Eu me lembro já em São Cristóvão, ele chegava de ônibus, vinha de São Paulo para o culto de terça-feira. Algumas vezes, é impressionante isso, a simplicidade daquele homem de Deus. Chegava, saltava do ônibus, em Peno Janeiro, suado, e chegava cedo, e eu ficava conversando. na Suécia, era zero grau, para eles, é um clima bom. Pegava ônibus no Rio de Janeiro, no verão, de terno, essa questão da vestimenta é interessante, porque eu vejo, talvez, como um pouco cultural na Suécia, se vestiu muito de preto de terno, e como são os suecos, isso se tornou um pouco a tradição da Assembleia de Deus, de terno e tudo, e vinha de terno nesse Rio de Janeiro, no verão, 40 graus, era duro, aí, Matheus? Era complicado. Mas, acho que Daniel Berg, de fato, como falou aqui, o Jesse Sadoc, o maestro Jesse, e estava no jubileu, amanhã nós vamos ter outras pessoas participando também, eu tenho um vídeo sobre o jubileu da Assembleia de Deus, no qual ele esteve presente, o Daniel Berg, com uma simplicidade enorme, porque com 50 anos da Assembleia de Deus, já era a maior igreja, quase, se não a maior igreja já do Brasil, e ele vinha como se fosse um irmão. Ele se sentiu até constrangido por uma medalha que deram a ele em honra. Ele disse que não havia méritos nele, havia sido obra de Deus. Era um herói muito simples, muito simples. Isso moldou um pouco o que é a Assembleia de Deus. É uma igreja de pessoas simples, de maneira simples, de fato, não é? É verdade. Isso acontecia porque o seu pai desbravou muito o mato no meio de gente ribeirinho para ganhar pessoas para Cristo. Eu me lembro, por exemplo, o papai chegando de uma viagem e eu ficava ansioso para vê-lo, porque ele passava assim um mês fora, e quando eu acordava no dia seguinte, mamãe, papai chegou, chegou, trocou a mala e já viajou. A igreja de Belém, ela comandava todo o Estado naquela época, entendeu? Então, ele tinha que atender todo o Estado, dirigindo estudos bíblicos. Então, era uma rotina isso, dele chegar e viajar no dia seguinte ou então no mesmo dia. O roteiro do seu pai, ele foi pastor da igreja mãe e depois ele passou para algumas outras igrejas? É, antes ele era copastor do missionário Nélis Nelson, quer dizer, ele já vinha num trabalho antes. E preparou o José Pinto de Menezes, que a gente viu a filha também falando um pouco dele. É, quando nós saímos de Belém, o irmão José Pinto assumiu. Aliás, eu tenho uma boa recordação da família, do nosso querido José Pinto de Menezes. Mas, me lembro dos contatos que o papai mantinha, por exemplo, com o pastor lá da igreja Filadélfia, Levi Petros, entendeu? E outros. Tudo isso que a gente está falando de história é muito vivo. Muito vivo. Lidava com o Daniel Berre, com a irmã Celina de Albuquerque, como nós falamos. A gente chegou ao final do programa de hoje, é muito corrido. Eu gostaria de ter mais tempo, mas vocês continuam com a gente. E você também é de casa. Amanhã, nós também vamos convidar o pastor Davi Nobre, neto de Adriano Nobre, que também tem muita história, começou a Arpa Cristã, que é uma dos símbolos e da identidade da Assembleia de Deus no Brasil. E você vai ver muitas mais histórias que você nunca ouviu falar. Estamos contando aqui no nosso Boas Novas No ar. Muito obrigado, para a sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas No ar. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.